Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Chico e hoje eu vim trazer pra vocês o quarto teaser e esse até agora foi o mais da hora que eu achei, em questão de história, não de conteúdo, sobre o que vem por aí, principalmente pra galera que tá esperando morte certa no Tibia. É isso aí velho, vai vir um negócio muito foda, muito difícil. Vamos ver qual que é a história, vamos ver o que eles trouxeram e o que vai ter de novo cara. Por enquanto eles não liberaram nenhum nome de lugar, nem nome de bicho, nem print de criatura, mas a história tá sensacional. Tô lendo aqui a tradução versão em português do site Tibia Life, porque cara, tá sensacional, as screenshots estão maiores, tá bem melhor do que o site do Tibia Normal. E aqui, olha o que eles falam na história. Olha, esses são os desafios que será preciso superar pra descobrir a malevolência suprema, porém, até mesmo contemplá-los é imprudente, e tentar superá-los é suicídio. Olha isso que massa velho. Esse inferno demoníaco, cheio de uma energia nefasta de criaturas de muitos membros, prenderá qualquer alma desavisada que tente chegar ao fim correndo direto por ele. Ou seja, vai tentar passar correndo, vai levar a trap, deve ter muito bicho aí. Você pode sobreviver à primeira instância aí, por mais improvável que seja, até escapar da segunda pelo espaço entre os dentes deles, mas abandone toda a esperança de prevalecer uma terceira vez, pois terá que enfrentar o senhor desse domínio. Então, provavelmente, o primeiro você pode passar correndo, o segundo você pode passar correndo, se conseguir, mas o terceiro provavelmente vai ter um boss no final, alguma coisa, pra ter que seguir pra quarta parte. Uma terra desolada, santificado por forças infernais, seus caminhos traiçoeiros que ramificam em todas as direções, levando almas descuidadas ao desespero e à condenação. Árvores aterrorizantes percorrem essa terra, extensões ambulantes do ambiente corrompido. Somente os que conseguirem navegar por essa paisagem bizarra e encontrar todos os santuários, poderão ousar se aventurar e enfrentar o verdadeiro horror em seu covil. Ou seja, vai ter alguma coisa que a gente vai ter que fazer dentro desse lugar, pra daí chegar ao provável boss que vai ter nessa outra parte aqui. Bom, continuando, cara. Aqui, vocês estão vendo que cada parte é temática, né? Cada parte tem uma coisa diferenciada. Aqui é água. O subir e baixar da maré dominam esse lugar, um reino muito frio e pestilento, seja lá o que seja isso. É o lar de pesadelos marítimos que não precisam se preocupar com as marés incontroláveis. No entanto, é melhor ter cuidado com o ambiente ao redor, pra não ficar preso no fundo do mar, condenado a uma cova aguada. Você precisará matar sete fantasmas perigosos antes de atravessar o foco azul pra alcançar seu último inimigo. Olha que massa. O que será esses sete fantasmas? Que força que terão esses bichos? Cara, muito louco. Muito louco mesmo. Daí tem mais uma parte. Olha que massa isso aqui. Então, provavelmente, o que vocês estão vendo aqui em vermelho é sangue demoníaco e se pisar vai dar merda. Tipo a lava lá nos DARFs, né? Nas warzones. Que matou muita gente. Vamos lá. Enquanto a energia delas é necessária pra quando for enfrentar a tragédia certa. Que será que é isso, velho? Por enquanto, não sei dizer o que pode ser isso. Mas já parece ser um negócio muito perigoso. Bom, e a última parte parece uma cidade. Tem até aquele monumento que você consegue ver quem tem o golden outfit, né? O mais distorcido dos lugares. É uma piada cruel ter que lutar em sua própria casa. Distorcida além da razão. Mas não do reconhecimento. O tempo todo encarando rostos familiares. Tendo que lutar contra amigos e companheiros até a morte. Um vento frio uiva pelas ruas e em ruínas. E o que deveria ser um reino sagrado assumiu uma forma amaldiçoada. Quando você chegar ao demônio final, não se importará mais se vive ou morre. Por mais preparado que você pense que está, quaisquer que sejam suas habilidades, isso não é suficiente. Esse é o fim da estrada. Você não pode vencer. Mano, olha que infernal que vai ser isso aqui, velho. Eu tô muito, muito ansioso pra ver test server. Pra ver como que a galera vai morrer. E, cara, eu provavelmente vou ativar minha PA. Se você quiser ajudar, eu vou ativar minha PA pra tentar entrar nesses lugares. É só, meu, deixar um comentário. Ou, se você for de nefera, pode me mandar coins ali. Que eu vou tentar fazer vídeo. Vou tentar entrar ali e morrer mesmo. Foda-se o que acontecer. Resumão. Do que que vai acontecer? Cinco intensos locais de caça com novos monstros. O que que será que vai ter ali? Cada um desses locais possui sua própria mecânica e requer superação de desafios específicos de cada área. Antes de poder enfrentar o boss do respectivo local. O que já faz sentido no que dá o spoiler ali. Alguns dos novos monstros possuem truques especiais na manga. Ou seja, vai ser muito difícil. Vamos ver o que que vai ser. Os monstros de cada local de caça atacam com dois tipos de elementos. Então, tem no inferno, os monstros atacam com Death e Fogo. Né? Morte e Fogo. Nos Rotten Wasteland, com Earth e Holy. Na Ebbing Flow, que é a cheia da água. Na Furious, vai ter monstros que atacam com Energy e Holy. E na Nightmare, que provavelmente é o último, Holy e Ice. Mano, vocês tem noção do que vai ser isso? Aqui tem algumas screenshots exclusivas do site. Vocês tem noção do que que vai ser isso, cara? Se você tá animado, cara, deixa um comentário aí. Não esquece de deixar um like no vídeo pra me dar uma força. Seguir o canal também, pra ficar por dentro de tudo que tá acontecendo em Notibia. E seguir alguns tutoriais também. E é isso aí. Galera, brigadão pela força que vocês têm dado no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri